Daqui a pouquinho vai ter a banda X10 aqui. Coloca um pouquinho aí. Tem, é o Ramon Majoli. Já coloca um pouquinho do clipe aí do... Rapaz, que clipe é esse? Coloca aí. Vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu, te amei demais Foi como um sonho que passou E te trouxe e te levou Meu amigo, coisa de primeiro mundo, viu? É, Richelle e Fernando, hein? Prazer tê-los aqui, viu? Cara, prazer todos nós. E galera, prazer também, viu? É X10 ou não é? X10. É isso aí. Com certeza. Olha aí, coloca um pouquinho mais aí. Gostei, gostei. Vamos sexta-feira, tá bom. Aqui no Estúdio do Brasil, gente, a banda X10 já tá aqui Preparadíssima Agora você tá vendo um monte de barmanjo aqui, né? Mas tem umas gatinhas aqui também, viu? Tem umas gatinhas porque o diretor não gosta muito, né? O diretor, o Ramon Majoli, não gosta muito Mas tem umas gatinhas aqui também Pode mostrar, viu, Ramon? Eu sei que o senhor não gosta muito, viu? Viu, diretor? Quem cuida dessa parte é o diretor de imagens, eu Diretor de imagens e fotografia? Ah! Olha aí, as meninas já estão prontas ali, viu? Tá? Tem uma marmanjada aqui, tá? Ah, mas tem as meninas também Daqui a pouquinho, X10 E olha, rapaz, é na lancha Agora melhorou, hein? É daqui a pouquinho aqui no Brasil, gente A noite inteira Não durmo só pensando em você E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero o teu corpo Sei que me queres Amor, saiba que te quero também É você que eu quero aqui perto de mim De todos os amores Como espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim É o perfume e és tu Uou, é o perfume e és tu Uou, é o perfume e és tu A rosa X10 No Brasil, gente, ao vivo Vamos nessa Richard Andrade Fernando Lima Vamos nessa E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero o seu corpo Amor, amor Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebe Que eu sei que eu quero aqui perto de mim De todos os amores De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim É o meu perfume e és tu Uou, é o meu perfume e és tu É o meu perfume e és tu Vem cá, a banda é baiana Vocês são baianos? A banda é baiana Eu sou paulista Ele é paulista Mas nós somos nascidos aqui Filhos do interior da Bahia Monte Santo na Bahia Euclides da Cunha Euclides da Cunha Mandar um beijo pra nossa cidade É maravilhosa Monte Santo Euclides da Cunha Euclides da Cunha Isso É, meu amigo E rapaziada toda também Da Bahia? Bahia É isso? Todos baianos Agora, por que eu tô perguntando isso? Porque é muito sucesso Eles vieram agora de uma turnê Me conta aí dessa turnê Foi até no Amazonas Foi Peru, foi onde? Foi Amazonas, Peru, Colômbia Inclusive, a gente conversou com algum dos amigos que nós fizemos lá, né? A gente falou que dava pra eles acessarem na internet Tem gente acompanhando a gente lá na Colômbia Andaram de barco Andamos de lancha Barco, lancha, navio Muito avião, aqueles teco-teco, né? Muito balanço em voo ali e tal E aí eu soube que vocês encontraram as meninas lá E essa rapaziada aí Pra compor também uma dança, é isso? Encontraram lá? Não, não, né? Encontraram aqui mesmo São baianos também São baianos também? Todos daqui de Salvador Ah, ótimo, rapaz Mostra aí Ô, Ramon Eu sei, Ramon Que você não gosta Eu sei disso Mas não tem problema Tem como mostrar um pouquinho O rosto das meninas Tem, Ramon? O Ziel O diretor de TV É Guimarães É ele que não quer mostrar Ele não quer mostrar É ele que diz pro cinegrafista Então vamos contrariá-lo Mostra aí Mostra aí Rosto a rosto Muito bem Aleluia, irmão Aleluia Alguma coisa nesse programa O ônibus com a gente Viaja umas 22 pessoas Aí quando é essa viagem reduzida Que é pra fora do país Essas coisas assim A gente viaja com 13 pessoas Agora o seguinte Eu tô vendo aqui Tá aqui atrás Pode abrir um pouquinho mais? Um pouquinho mais a câmera? É, abre um pouquinho mais Pode abrir mais Aqui, ó Tô vendo aqui o clipe Quando for pra bater uma laje Vocês me convidam, viu? Beleza Tranquilo, deixa com a gente Quando for pra bater uma laje Porque pra festa Ninguém me convida Não é, rapaz Né? Muito bem Na lancha Né, seu Rodrigo Quando, viu? Pra bater uma laje Aí você me convida também Sim, cara A gente fala pro Rodrigo ali, né? Queria até mandar um abraço Pra esse grande amigo empresário Rodrigo Santana Rodrigo Parceiro oficial da X10 Nosso parceiro oficial Mostra, mostra Minha cara, meu filho Isso, mostra aí Mostra aí O empresário gosta Me de aparecer, né? Rodrigo Minotauro Como é? Bota a caixa aí Olha, o homem do milhão aí Já pode pedir dinheiro emprestado pra ele, hein? Nos ajudou bastante com esses clipes aí, Rodrigo É, bota um pouquinho no clipe aí Rapaz, tá muito bem produzido isso aí Olha aí, ó Isso aí é de Zezé de camadas pra cima, viu? Olha Vem cá Vem cá Agora tem uma música de sucesso Que vocês cantaram Pra mim não importa o senhor Eu vou falar Raul Gil Vocês cantaram no Raul Gil A música Foi no Raul Gil Já tá estourado Esse povo já tá estourado, minha gente É Raul Gil É programa nacional Me diga aí Qual foi a música que vocês cantaram? Chora 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 Chora, isso Tem como colocar um pouquinho desse aí? Agora, com certeza Chora, meu filho Vamos nessa, então Chora, Brasil Vamos lá Vamos nessa Chora A rocha A rocha mais gostosa do Brasil pra você curtir A bachata brasileira Isso aí, ó A noite passando eu vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Arrocha o coelho assim, vai, Chora Põe os X10 O seu coração Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Você não vê Vem! Mas você não entende por quê? Será que você sente pra mim? O balé mais famoso do Brasil faz isso com a gente Vem! Vamos nessa! Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Por que não esquece? Chora Se aquece em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Por que não esquece? Chora Se aquece Se aquece com o X10 Vamos nessa! De sala Dorma praia Pra todo o Brasil Vamos nessa! Richard Andrade Ele te pede desculpa Por ser apaixonada Sempre volta pra ele Em medo de se ferir Mas pra que se mentir? Eu estou aqui Sei que você me ama Não falta só decidir Vamos nessa! Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não pensa De ele ter mais 20 mulheres Isso porque você não vê Você não vê Mas você não entende Por que Será que não sente Por que Vai se prender Prepara pra dançar Vai! Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Por que Não esquece E se aquece O meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Por que Não esquece E se aquece O meu calor Chora Não 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 Banda X10 Ritiano Andrade Fernando Lima Vamos nessa! Alvivaço aqui Brasil Gente pra você Vamos lá A batata mais brasileira Vamos nessa! Arrocha o nome No seu coração É meu amigo! Então chora! 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 Toda vez que me vê Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Meu amigo Chora Viu? Vem cá meu amigo Vem cá Vem cá Isso Vem cá Sabe que aqui o sistema é bruto Aqui não é Disneyland Não é meu amigo Pra qualquer um Bate aí Se ela estiver chorando por você Chora né? Vai! O sistema é o que? Chora aí minha linda O sistema é bruto viu? É bruto ou não é? É bruto assim ó É bruto meu amigo Aqui não é Disneyland não E é bruto pra qualquer um Agora tem um engraçadinho aqui na banda Ah Ah Diga aí Eu sou parecido Olha a roupa que tá parecida Teve um que pegou Foi duas aqui Ficou aqui Sim Que negócio é esse? Quem foi que tava aqui? É uma vez de cada É uma vez de cada? É uma vez de... Pra não rolar ciúmes né? Ah beleza Vou repetir novamente De novo hein Ó Quando for pra bater laje Vocês me convidam Beleza Com certeza Deixa com a gente Com certeza As meninas também Olha lá mais um clipe E ninguém me convidou Mostra aí Bota aí Sobe e soa aí meu filho Daqui a pouquinho a gente vem com essa aí Daqui a pouquinho a gente vem com essa aí Manda X10 Rapaz Esse pessoal Aí é nível Zezé de Camargo e Luciano pra cima Vem pra falar em Zezé de Camargo e Luciano Vai ser Vai tá lá no São João de Irecê do meu amigo Luizinho Sobral Que faz aniversário amanhã Prefeito Luizinho Sobral Um abraço Eu vou pro São João aí E Irecê Viu meu irmão Vem cá Vem cá Vem cá Banda X10 tá aqui do meu lado Banda X10 Agora pera aí Ramon Marjoli Diga meu filho Só foi me chamar a banda X10 O que que você quer? Diga meu filho O Zezé recebeu uma mensagem aqui agora Que eu vou ter que passar pra você ao vivo O que foi? Marcelo Maia Que tava fazendo aniversário hoje Marcelo Maia Meu amigo Marcelo Maia Diga meu irmão Diga meu irmão de Brotas Sim Mandou uma mensagem aqui Poxa Meu aniversário foi ontem Mas se Você pegar esse telefone dessa menina e me dar Eu vou agradecer muito Como é que é rapaz? Como é rapaz? É da menina? Ah já sei Não é essa não Não é essa não Deixa eu vir pra essa câmera aqui É dois Não é Não é essa não Mostra aí Falcão Qual é a menina pra ele? Oh menina aí É esse aí Olha o braço Olha o tanquinho Mostra o tanquinho pra eles Olha aí Marcelo Esse é o presente de aniversário Marcelo Maia de Brotas Meu amigo Marcelo Maia Diga do bairro de Brotas É isso é o presente meu irmão Gostou? O presente pro meu amigo Marcelo Maia de Brotas Aí pode 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 ser Vem cá Marcelo Maia Esse é meu amigo E Ramon Majoli também Diretor do Brasil Então tem que ir Ramon Majoli é esse aí Tá reclamando com alguém ali Ele tá brabo hoje É o seguinte Ele de vez em quando Antigamente antes de ele casar Ele tinha um negócio com a namorada dele Um problema E aí de noite Um e meio Opa um e meio da madrugada Ele saia pra beber Me ligava pra ir junto Aí eu disse Rapaz dor de corno não é comigo não Vamos cantar uma música pra ele? Vamos cantar um e quinze pra ele É um e quinze Um e quinze Então Ramon Essa música é pra você E pra Marcelo Maia também Pra você Ramon Vamos ler Pode corno não é comigo não Vamos lá Sucesso X10 ao vivo pra você X10, X10, X10 De Salvador para o Brasil Fotos e lembranças Espanhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze Uma e quinze da manhã Uma e quinze da manhã Poupando pra uísque Pensar em ti Esperando amanhecer Esperança de tirar comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Alô Brasil Gente Vamos na S&S Sucesso X10 Vamos Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Wilson Guita Wilson Guita pra você Alô Monte Santo Beijo no coração Alô galera do Quintos da Cunha Pra você Imaginando se você pensou em mim Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Vem Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Não, não Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Beijo Sergipe Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Se você pensou em mim Obrigado gente Vem cá É X10 Meu irmão Obrigado pela presença de vocês aqui Obrigado Obrigado demais A gente agradece por esse espaço A gente tava super ansioso pra chegar aqui E graças a Deus deu tudo certo Manda um beijo Pessoal de Sergipe também Que tá mandando mensagem Beijo Sergipe A gente tem um carinho muito grande por Sergipe O primeiro show da banda X10 Foi dia 6 de setembro Lá em Sergipe Do ano retrasado Aracaju Tobias Barreto Foi em Aracaju Estância Estância também Tão mandando mensagem aí Tocamos em Estância também Um beijo pra Estância Tobias Barreto Enfim Me presta o microfone aqui rapidinho Só Manda um abraço aí pro meu amigo Um beijo pro meu amigo Marcelo Maia aí Marcelo Maia Filho abraço Pronto é o aniversário dele Vamos lá Banda X10 pra encerrar o Brasil Gente O sistema é bruto E eu já fui Tchau Vamos nessa Banda X10 ao vivo Sucesso volume 2 Como dizia o coração Já o do Portugal do Acordão Sucesso volume 2 O que vou dizer pro meu coração Se você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Foi como um sonho que passou Que te trouxe e te lembrou Foram tantas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E entra no meu quarto E tira esta roupa e vem Fazer amor comigo Pela madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Tchau Tchau Tchau